E aí galera, vem com ele ver que é sucesso, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo Defesa de Escudo Antitempestade nº 9 Fiz essa defesa junto com meu amigo Rodrigo, só confere aí, tá cheio de armadilha Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e é nóis, tamo junto galera Vamos pro vídeo Tá, mas pode deixar, pode ser ele aí Quero que os bichos venham caindo nessa armadilha Uma onda de 3 minutos vai começar agora, ó, aí vai começar os bichos, ó Ele vai ganhar Oh Oh, caramba, tô perdido aqui pra editar os malucos aqui, velho Precisa de pistola Fique na luta Você colocou o negócio público ou não? A gente nem sei, velho Onde vê? Você vê lá, descarte, você vê lá se tá público ou não Tá, vamos defendendo, vamos defendendo Eu acho que tá, velho, porque eu coloquei ele lá pra buscar ajuda Oh, oh Desculpa Eu queria que eu pudesse Ah Ai, caramba Esse cara usa munição pequena, né, mano Eu dei todas minhas munição pro maluco lá em cima, velho Peraí que eu vou pegar aqui de volta Ó, outro, outro grandão de grito aqui Ó, outro grandão de grito aqui Eu tenho parabéns Ah, valeu Nossa, tinha dado todas minhas munição pro cara, velho Cadê o Ted? Pegue isso, Storm Freeze Ah, ah Cadê o cara do grito? É, não atacar, se eu deixar ele O poda é que essa daqui sua, é com um amigo, é aí a 9 Ah, mas vem, se você mata os bichos, os bichos explodem mano Como assim? Mas vem, se você vai matando os bichos, os bichos vai se livrindo, tá ligado? Aham Ah Tá, tá suave, pra segurar a frente dessa primeira onda Não Você tá só na faquinha aí? É, essa faça é boa, pô Mas na próxima onda eu vou escolher a outra Mas tem que dar dois golpes pra lá o bichos morrer, tá ligado? Tem um grande уровень aqui em cima, olha. Não, 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 não aperte ressuscitar! Lá, caiu na frente, eu fui na frente! Foi suave, foi suave, vamos pra outra, deixa eu trocar de espada aqui, ele vai ganhar porque é a missão dele, tá ligado? Mas se você tivesse também, você ia ganhar ali, acho que eu vou ganhar 100, deixa eu dar uma arma pra esse maluco aqui em cima, aqui ó. A conta aqui atrás, aqui onde você colocou o cara, isso aí, isso, dá aquela sniper que eu te dei, pra ele, que daí ele vai nascer num monte com ela. Ih, o maluco saiu aí do share play, ó. Eu sou da para, a internet dele é ruim pra caramba. Nossa, essa sniper usa munição de 12, é? Uhum. Caramba, velho. Olha o share. Caramba, traga o ataque. Caramba, por favor. Caramba! Caramba! Desculpa. Nossa, o cara dropa um monte de material os malucos. Aham. Não tô pegando não, deixa eu pegar firme. Essa cabeça de abelha aqui é engraçada. Ó o grandão, ó o grandão. Deixa teu foco nele, foco nos outros. Já era, já. Da vida pra cê aí. Mano, essa digas é muito boa, véi. Não é mais pra você matar esses bichos de... Tá ligado esses cabeças de abelha? Não sei, um chato pra caramba. Mano, a digas é muito boa pra isso, mano. Mano, a digas é muito boa pra isso, mano. Eles nem entraram lá pelo outro lado, véi. Os bichos. Tá vindo tudo pra cá. Desculpa. Eu reforcei pra caramba lá do outro lado. É, pode ter ataque ainda. Ó o smash. Um abraço. No, não. Não. Quando eu vi do maluco lá falei. Vixe, vai ser mó treta, mano. E olha que aqui Tá umas armadilhas fraquinhas Esse lado aqui Cadê o maluco Quando a sniper lá tá acertando Ah pô Eu só tô vendo os danos ali 500 de dano 539 de dano Só o cirinho de sniper da hora Ele tá de dano não é isso pô E o Smasher aqui E o Smasher aqui E o Smasher não chega nem perto Da hora demais E o Smasher não chega nem perto E o Smasher não chega nem perto Parece ser até fácil o jogo né Hã? Parece ser até fácil o jogo Sim Eu tô abismado que lá do outro lado Eu coloquei um monte de armadilha Fiz mó esquema e os caras nem tão passando lá É que ainda não passa Vai ter ataque lá do outro lado ainda Eu acho que ele poderia Ó pega os material aí Vai pegar Eu tô à vontade Alavantei Tô lá pro outro Você pode trocar o cara Você pode trocar o cara de posição tá É eu tô ligado Eu troquei da outra vez Onde vai ser? Lá no leste né Só que mais pro outro lado Esse aqui vai lá pro canal Se quiser aproveitar e mandar um salve aí pra galera Ah salve salve Da hora Essa aqui é de quantidade hein Beleza Eu vou colocar um defensor aqui em cima É daqui O que você puder usar de De poder Pra poder já matar os bichos É bom porque De poder? É Como assim? Se você colocar os Os mísseis Doze Ah pode crer Pode crer Troca nos pequenininhos também Porque eles são muitos e Já conta rapidão tá ligado? Que é quatrocentos bichos Pode crer Poxa ficou um negócio aqui na base Que aconteceu Uma Uma Ué O cara tá sem munição Tá pedindo uma munição aqui Não deixa esse cara aqui Não deixa esse cara aqui Esse cara aqui não Esse cara aqui não Isso Boa Qual que era? Do bujão de gás? É Deixar nem vir mano Foi o maluco que matou ele lá de cima Não eu que tava dando espadada nele Ó Energia aí pra você Vida Serio? Ah meu Deus Vai hurtar Eu acho que eu posso Não Esses bujão de gás arregaça né Aham Eu tô ligado Pô Essas cara aqui Sai um tiro Como se fosse um raio laser O que? Essas cara aqui Que você me deu Sai um tiro Parece um raio laser É Que ela é É tipo Elementar Entendeu? Ela tem tipo Um elemento Hum Eu vou ficar mais aqui dentro da base aqui Só pra não tomar muito dano Não gastar muita munição Beleza? A gente tá tendo um pouco mais lá na sua esquerda Vai ter um pouco mais de lá também Ah tô vendo aqui Os cara entrando Tá protegido também Entra aqui fiote Toma Nossa ficou da hora Os bichos nem passam direito Valeu pelas dicas Hein mano Eu sofri Mas porque eu sofri Tem que deixar você sofrer também Podia crer Eu quebrei minha base inteira Sério? Foi Eu não tinha nada pra fazer Ei Me ajuda O controle bom tava descarregado Aí eu pensava Eu queria jogar alguma coisa E não dá pra jogar nem salve o mundo Porque fica atrapalhando Aí eu entrei lá Não salve o mundo não No Battle Royale né É Também Mas só que salve o mundo Também tava meio zoado Aí eu catei Falei assim Quer saber Vou evitar tudo Eu quebrei tudo Fechou o do bujão aqui Eu estou abaixo Help Take this storm freak A little help here Nope Hey O que é 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 Ataque-tec online! Temos um descanso na ação! Outro caminho! Acabou! Preparo para um ataque do oeste! Pega uma trilha, eu estou full aqui! Eu estou full também! Depois eu pego aqui! Eles vão sumir depois! Se eu sair, né? É! Ah, quando acabar deixa eu... Eu não consigo entrar na... Na base que tem que ir lá, né? É! Ahn... Trocar de espada aqui que a minha espada... Eu vou lá colocar lá então, será que dá tempo? Não, não dá tempo não! Ah! Vou ficar aqui então! Onde que é o outro? Aqui no oeste aqui embaixo, né? É! 200 inimigos agora! Nossa! Olha os bichão tomando dano aqui, ó! Nossa, velho! Da hora! Nossa! Nossa! Aqui vem um monte, ó! Pode vir, encambada! Claro que não precisa nem atirar, ó! Esse lado aqui! Nossa! Aqui vem um monte, ó! Sim! Traga o ataque! Esse lado aqui tá tranquilo! Os bichos nem tá passando, velho! Olha lá! Tem um bicho batendo no... Ah não! Bateu, mas já morreu! Ó! Tem um cara que grita aqui e um que é flutuante! Não! Tô atirando ele aqui! Não! Pode ser! Eu matei ele! Mata! Mata! Coloca nos dois! Estão lá dentro, lá na armadilha! Tá de boa! Não! Me prenderam! Me prenderam! Não me ergue! Não me ergue! Ai ai! Facilei agora! Mostrei! Pera aí! Pera aí! Vou tentar te salvar aí! Não! Não! Desculpa! Tá mostrando que tem bicho batendo aqui! Aonde? 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 Ah tá! É! É as meninazinha que tacaram os negócios! Tá atacando os lobis por cima! Eu mato elas aqui! Pronto! Nossa! Ah! Tem mais as caveirinhas que tá tacando a cabeça ali! Cadê? Ah! Tem uma lá do outro lado! Não! Pode ser atrás dela! Tá! É! É! Isso vai custar! Pronto! Falta a metade! Super suave! Caramba, você vai só com essa espadinha aí Preciso arrumar uma dessa Eu não te dei uma espada boa, não? Você me deu Mas eu tenho o costume de usar arma Vou até colocar ela aqui Tinha até esquecido Vou na faquinha também Nossa, bem tranquilo Tipo, eu defendi de um maluco, tá ligado? Foi uma treta, mano Esse que eu não fiz nem apelar Era só eu fazer, tipo, um teto aqui, ó E colocar duas armadilhas minhas de teto E já era Aqui os bichos nem chegam dentro, velho Quem que tá atacando o bagulho aqui, ó Só safado A tiazinha arregaçou o teto aqui, velho Tô reparando já Falta pouco Já era, moleque Última onda, hein? Tá tranquilo? Oxi A última já? Já Ah, que isso, velho Mas a dez é melhor ter mais um ou dois caras, mano Então, a dois eu tô pensando em fazer depois, a dez Não sei, a gente vê Não, mas se quiser que eu chame um cara que manja jogar pra poder jogar Putz, os bichos vão nascer aqui no seu negócio já, mano Vou colocar aqui de teto aqui É que eu tenho que jogar o outro modo lá ainda Aí a gente vê Ó Os bichos já nasciam quebrando seus bagulho e tudo aqui, ó Sério? Por quê? Porque você construiu bem na onde nascem os bichos, né? Ah, nem sabia disso aí, velho Eu vou colocar uma armadilha de teto ali, tá? Beleza Três minutos, mano É só segurar Ah, agora que eu vi aqui Caramba, deu um bom trabalho aqui Os caras destruíram tudo, velho Não é não quebrar, Tiro, tá ligado? Esses negócios no chão Automaticamente Aqui, ó Você construiu um amplificador que não tá Não tá liberado, tá ligado? Não tem necessidade de construir nesse amplificador aqui, ó Ah, eu nem vi, mano Olha isso De verdade, eu nem vi Nossa, é pior que aqui eu tinha deixado bem da hora, mano O teto ainda ficou Não, depois que você terminar os dez Dez ataques Você reconstrói de novo, só pra ficar da hora, tá ligado? Desculpa Nossa, velho Eu gastei mó tempão aqui, mano Boa Mas quando eu construí não aparecia esses bagulho aí, velho Não aparece, é só porque quando você colocou agora pro raio ser ampliado Ah, entendi Que merda, hein? Tá, de boa É da hora, vamos que só Nossa, mas essas armadilhas aqui ajudou pra caramba, os ganatos morrendo Você fez um negócio sem querer que ficou muito bom Na verdade, ele não foi os bichos que destruiu, ele destruiu na hora que veio o raio, né? É, o raio que aconteceu Entendi All do guys aí, oh O Mim me carrega Esse é o Moco E aí Tá defendendo minha base aqui, mas tá acabando Como é que ele fez a sobra? Sobra o mundo Ah Então smash aqui Quer jogar só o mundo então? Isso aí Então beleza Pelo meu controle 20 segundos, mano 20 segundos só Já era GG Tranquilo Nossa, foi bem sussa, bem mais do que eu imaginei Galera, é... Que eu... For ruim, né? Pelo amor de Deus Eu to jogando com teclado E eu to treinando Ou ruim Pelo amor de Deus Isso aí Você fez Sabe por que eu montei em volta desse amplificador aí, ô... Ô Rodrigo Porque eu achei que quando eu fosse expandir o escudo, eu ia pedir pra ativar ele Não, não Aí eu já deixei no esquema, entendeu? De boa, mas acho que no 10 Você vai ter que criar só mais um Acho Pode entrar? Tem só de mundo? Tem, pô Claro Mas você já podia ter entrado na hora da treta, não, pô? A 10 na sequência? É? Vamos fazer a 10 já? Se quiser, bora, oxe Então Deixa seu like 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 Deixa seu like